Você tá ligado que todo mês tem sorteio de um álbum de K-Pop lá na Twitch, né? Não perde tempo, se inscreve no nosso canal, seja sub ou assine o nosso após. Boa sorte! Curtinho o álbum, né? Não tá em ordem de idade. O Foller Foller. A mais nova é a Kanye, né? Quer dizer, a Do-Hee. Não, é a Seung-Joo? Ah, é a Seung-Joo mesmo, né? Só tenho duas certezas, que a Seung-Joo é a mais nova e a Tomei é a mais velha. De resto, eu não sei. A rama preta e branca assim parece até a Heer-in do Niu Jins, cara. Boa noite, chat. Boa noite, Ufire. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Eu já gostei da vibe. Boa música. Tá bem na cara que ele viz do Japão, então acho que a vibe e o conceito das meninas caem bem pra lá. Sim, tenho visto no X que o fandom dele tá apoiando muito. Pô, que bom que o fandom do Tivex que tá apoiando. Acho que vai ter o apoio do... Pô, acho não, né? Com certeza vai ter o apoio do Doizone. Não sei se vai ter um grande impacto. Mas com certeza vai ter... Ele e Jae-Jung? Não, eu tô... Cara, eu tô... O Jae-Jung é um dos idols mais ricos do K-Pop. É um cara, porra, com 20 anos de carreira. Eu tô muito curioso pra saber sobre o grupo dele, né? Principalmente que a gente teve a oportunidade de entrar na empresa dele. Não eu, né? Por vídeo. Então tá muito curioso, muito curioso. Eu tô por isso aí também. Mas que as sete garotas não tenham a ver com o Jae-Jung, eu vejo muito isso como algo do Jae-Jung, tá ligado? Inclusive quando eu fiz a barra de search, eu olhei. Eu olhei não, eu botei lá Jae-Jung, Izone, Dream Academy. Porque são pessoas que vão vir, tá ligado? Por conta desses três nomes. Achei as vozes muito J-Pop das integrantes, tá ligado? Muito, muito, muito. Claro que tem três japonesas... Três? São três japonesas e uma estrangeira da Coreia. São três coreanas e três japonesas, não? E uma... Ah, não sei. Tô errando direto. Mas... Cara, eu não diria, tá? Tá? Vamos lá. Eu não acho que o grupo terá um foco no Japão. Tal qual é o NCT WISH. Não acho, tá ligado? Eu penso que... Tal qual qualquer outro grupo de K-Pop... O Say My Name vai chegar aqui... Vai lançar o seu álbum coreano... Daqui a... Um aninho ou muito menos. Tá, moleque. Se elas fizerem isso antes do primeiro comeback... Vai ser surpreendente, tá? Mas... Depois do primeiro comeback... Ou logo menos... Elas vão lançar o álbum japonês. Tá ligado? E... Elas têm muitas chances de fazer sucesso no Japão. Assim... Mas muita. Mas muitas. Mas muitas... Muitas... Muitas chances. Cara, irmão... Muitas chances. E eu não me assustaria... Se aqui não foi um caso que nem a Hybe... Que puxou a... 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 A Chewon... E a Sakura... Se aqui não foi um caso do Jejung... Ter ido atrás da Itumi. Puta que pariu, moleque. Gênio. Tá ligado? Eu acho que pode ter acontecido isso pra caralho. Ele foi? A gente já... Já sabe isso? É um fato? Ele contou na... Eu acho que... As cartas estão na mesa aqui. Aí cada um lê. E o futuro nos guarda, né? É um fato de ter acontecido. Cara, eu tanto falo que o Unis me lembra o Aizone. Será que o Sei My Name vai me lembrar o Aizone? Vai ser o grupo que mais vai me lembrar o Aizone? Dá lá com essa frase aqui também. Cara, é muito bom ver aí pra mim. É foda. Eu só falo isso, né? Mas é muito bom, mano. Ai, ai. Quando você tiver um tempo, se você puder ler as entrevistas... Cara, se você me mandar isso em algum lugar... Do Discord, do Twitter, do Instagram, do Instagram, eu leio. Do minha garantia de que eu leio. A Aizone é lisa, ficou ligado. O importante, né? Ela tem a experiência. É um privilégio ter alguém da Aizone. Ela já foi um dos maiores grupos da Coreia, né? Um dos maiores. Cara, eu vou ouvir a title de novo, mano. Eu vou... Eu vou ouvir a title de novo. Óbvio curto, né? Cara, eu gostei da música. Eu também gostei, mano. Eu também gostei, cara. Estou muito positivo, mano. Eu também gostei, cara. Eu gostei. Eu gostei da qual a gente ainda não paga o estilo. Mas eu estou muito animado. Está um bom labor. Acho que o quarto de Aijun queria fazer a diferença. Mas eu gosto do que ele passou. Me deixo muito interessado. Espero que os fãs do Say My Name não fiquem putos com a empresa tal qual todos os grupos fazem com todos os grupos, porque isso vai te doendo Mas, eu genuinamente estou muito hypado, você deve ter visto eu falar do TVXQ do Jejung com esse grupo antes, é legal ter você aqui como fã do cara Mas, você deve ter visto, eu espero que tenha visto Então, você deve saber o quanto eu estou hypado também Curioso, animado, eu sei as histórias que ele passou Então, é animador É animador ver um idol por tais de um grupo, né Porque ele já teve ele no lugar Mesma coisa, tipo, o Zico, é muito legal, o Zico não passou pelo que o Jejung passou, né, mas Cara, essa música é boa, mas eu gostei mais de Vistar do que dessa É mole? A gente viu o documentário da Strix que tem a casa, né, a Ney é muito fã, né, a Ney é muito fã Não esperava ver ela, né Não sei, pô, não espero ver ninguém de entregar a casa Não sei, pô, não sei Não sei Que feliz Não sei, pô, não sei Não sei